Em nota assinada pelo presidente do MDB, Hilário Antônio Toniolo, o partido retirou na tarde de ontem as suas candidaturas a prefeito e vice. O partido havia lançado os nomes de Osmar Brown Sobrinho, do MDB, a prefeito, formando dupla com a candidata a vice, Clarice Antunes, também MDB, na chamada Chapa Pura. A nota limita-se a dizer que a retirada das candidaturas foi por motivo de força maior. Osmar Brown Sobrinho falou sobre as razões da retirada de sua candidatura. Resolvemos sair desse fogo cruzado por cima, vamos dizer assim. Nós temos um projeto para Pato Branco, o MDB tem um projeto para Pato Branco e vamos nos preparar. Então, se nós conseguimos 15%, 20% em um ano, nós temos quatro anos para estruturar o nosso partido. O MDB não sai do pleito, quem sai é a majoritária. Brown destacou que o partido mantém a nominata dos candidatos a vereador, que terá 11 pessoas disputando uma das cadeiras do Legislativo. Nós vamos abrir mão e segurar esses recursos para investir nos nossos vereadores. Queremos um vereador, vamos lutar para dois, eu sei que é muito difícil, mas nós vamos fazer um esforço concentrado nos nossos vereadores. Damos um passo para trás, como diriam nossos antepassados, e para dar dois para frente. Saímos de cabeça erguida, saímos orgulhosos, eu me considero um vitorioso nesse processo. Pato Branco passa a ter, então, três candidatos. Volmir Sabe, do PT, sairá tendo como vice-prefeita Larissa Firmo Correia, do PCdoB, formando a federação entre o PT, PCdoB e PV, lembrando que o PV está inativo em Pato Branco. Gerri Dutra, do PL, sua vice, Neuza Viganó, do PDT, com apoio do PL, PDT, PSDB, Cidadania, PSB e Republicanos. O prefeito Robson Cantu, do PSDB, vai à reeleição com o empresário Fernando Fiorentin, do Novo, como seu vice-prefeito, e apoio do PSDB, Novo, PP, PRTB, Rede, DC, Podemos, Avante e PRD.